O Guilherme Degraff falou assim, Fabiano, como que a gente mede a pressão que sai da válvula para os West Gates? Então, para medir a pressão, para medir a pressão precisa colocar ali um relógio, né? Então, por exemplo, você colocaria um T naquela mangueira que eu tirei ali da válvula West Gate e o manômetro, aí você veria a pressão que chega na válvula West Gate. Agora, lembra que eu falei ontem? Tem carro que é pressão positiva e tem carro que é pressão negativa, é a Maroc. Pressão negativa, então é vácuo. Então, você tem que colocar um vacômetro. Se for pressão positiva, um relógio de medir pressão ali, tá? Aí só tem que ver qual que é a pressão da linha, como que trabalha. Aqui nesse caminhão, por exemplo, é 7 bar. Então, você tem que ter um manômetro que tem essa... Você colocou o manômetro de um bar ali, vai estourar o manômetro, né? Então, tem que ser um manômetro um pouquinho mais elevado.